Olá a todos, o meu nome é Filipe Alves em Forginioso.pt e este é o G-Smart Classic LTE. Este foi o meu smartphone durante uma semana e deu para perceber quais os seus pontos positivos e menos positivos. Por isso não esqueçam de dar aquele like, subscrever aqui o nosso canal e vamos então à review deste bad boy. Deixa-me só lembrar que às cundas, quartas e sextas teremos vídeos aqui no YouTube. Na segunda-feira livecast às 21h30, quartas e sextas vídeos às 19h, por isso fica ligado. Vamos então falar um bocadinho deste G-Smart Classic LTE. Desde já quero agradecer à G-Smart pela assistência do equipamento para review. Este é um dos smartphones que vamos poder encontrar nas lojas em Portugal em breve. Pelo menos foi aquilo que eles nos disseram. Quanto à qualidade de construção, vamos ver aqui um terminal interessante. Não é nada demais nem nada de menos. Tem um metal frame, o que eu acho bastante interessante e é bastante fino, com apenas 7.5mm de espessura. O terminal também não é pesado, a bateria de 2.200 mAh não lhe dá muito peso, mas mostra-se uma qualidade interessante. Como eu digo, ele é basicamente a nível de plástico, menos as metal frames e também os botões que também são metal. Contudo, dá-nos uma qualidade de construção interessante, mesmo sendo ele de plástico. Na parte frontal, vamos ver 3 botões capacitivos. Da ideia de marshmallow, com o círculo, o quadrado e também o triângulo. E uma das coisas aqui que fica um bocadinho àquem das expectativas foi o facto de eles não serem retroiluminados. Isto é, à noite não consegues ver os botões e tens de... Ué, tu presumes que está ali o botão. No entanto, não fazia mal ter uma luz, correto? O dispositivo em si, para terminar a qualidade de construção, mostra-se um terminal interessante. Isto é, este vai ser um smartphone para 120€ que poderás comprar numa loja, por isso é difícil encontrar algo deste género. Mostra-se realmente uma coisa interessante e o facto de a bateria ser removível, também para algumas pessoas, pode ser uma maior vantagem. Poderás também remover a tampa traseira, também podes modificar para uma outra casa que compras. Uma das coisas também interessantes é que dentro da caixa já vem com uma capa protetora, também com um screen protector e ainda os fones, que não é normal vermos ultimamente nas caixas dos equipamentos. Saltando para o ecrã, vais ver um ecrã de 5 pulgadas HD com tecnologia OGS. Basicamente, o que esta tecnologia faz é tirar duas layers de vidro, tirando o touch e juntando estas numa só layer. A lógica disto era dar uma melhor qualidade à peak feedback e também de visualização, algo que eu não posso concordar muito neste GSMART Classic LTE. A qualidade de imagem não é das melhores que eu já vi, eu sei que isto é um IPS, mas está um bocadinho longe daquilo que já vi na concorrência. E depois, a nível de peak feedback para mandar uma mensagem ou mesmo o próprio toque, também não é dos melhores que eu já senti pela qualidade de preço que nos é referida. Mais uma vez, eu indico que estes 120€ serão de uma loja e não através da internet. Por isso, tem isso em conta. Mas em si, o ecrã não nos mostra qualidade todo. Mostra-nos uma qualidade HD e consegues ver as coisas com uma mínima qualidade de alta definição. Contudo, não é daquelas cores fantásticas, não é daquela saturação inacreditável. Por isso, neste aspecto, fica com pé de trás. Saltando para câmaras. Aqui não posso ficar contente todo. Mas mais uma vez, temos de ter em conta que isto é um budget phone. Por isso, neste aspecto, a nível de câmaras, dá-nos para tirar fotografias. Com luminosidade, fica ok para uma fotografia. Não é fantástica, não é um Galaxy S7 de todo. Mas dá-nos ok. Contudo, quando a luminosidade baixa e em poucas situações, situações onde a luminosidade é baixa, é muito complicado não tirar o grão. Uma das coisas interessantes nesta câmera frontal de zinc megapixels é o facto de ela ter um flash LED. Isto é, lava-te um bocadinho a cara antes de tirar a selfie, que faz com que também mostre uma maior qualidade, ou pelo menos aparente uma maior qualidade numa câmera selfie. Que é realmente interessante neste aspecto, o facto de ele ter LED flash para frontal. Mas, a nível de câmaras, não esperes muito. Debaixo do capô, vamos ver um processador MediaTek 6735p a correr 1 GHz. Vais ver também 2 GB de RAM, 6 GB de memória interna e ainda a possibilidade de expandir com um cartão de memória com mais 32 GB. Este terminal é também DualSIM LTE, que é grande cena, o facto de ele ser LTE. O User Interface também é um User Interface limpo, muito parecido com o que é o Stock Android, o que é uma grande vantagem, o facto de ele ser parecido com o Stock Android. E depois, temos também algumas aplicações não mais javas, tipo CleanMasters e do Boosters. Mas isso são facilmente desinstaladas também, por isso não é por aí. Podes facilmente desinstalar a aplicação e não te roubará muito espaço no equipamento. Isto, a nível de performance, vai dar uma performance aceitável para uma gama baixa. Não tenhas... E se queres uma cena mais hardcore, se utiliza o smartphone de uma forma mais intensa, acredito que existam no mercado melhores opções para ti. Este dará para cenas simples e esta é a ideologia deste smartphone. É o facto de ele dar uma loja, ser barato e dar para cenas simples. Por isso, nesse aspecto, e há, a nível de especificações, mesmo a nível de performance, não podes esperar muito. Uma das coisas que é de salientar é o facto do User Interface ser bastante limpo e aí, nesse aspecto, 5 estrelas. Outra coisa a falar é também a autonomia deste terminal, que não é de todo as melhores. Se compras este smartphone e queres utilizá-lo durante o dia inteiro, compra também um powerbank. Os 2200 mAh, nem o Android 6.0 Marshmallow, o safam. Isto está para mais ou menos 3 horas e meia de ecrã ligado. Ué, mais coisa, menos coisa. E terá-se, mais para o final do dia, necessidade de carregar o equipamento. Isto é garantido. Por isso, tenho certeza que em disseste também, no sexto, um powerbank, porque a nível de autonomia podia ser melhor. Uma das coisas também a salientar é a qualidade de chamadas, sim, porque isto é um smartphone, mas também faz chamadas. E, neste aspecto, a qualidade de chamadas, deste lado, tudo ok, eu consegui ouvir as pessoas perfeitamente, mas quando afastava o smartphone um bocado a boca, as pessoas sentiam dificuldade em me ouvir, parecia que estava no fundo de um túnel, por isso, já tenho isso nesse aspecto também. Em ótimo falando, também não tive stress, são uns, isso é importante e de referir. Em si, e para concluir, este terminal é um smartphone interessante, visto que, se estiver à venda numa loja por 120€, dificilmente encontrarás melhor. Contudo, se tiveres a pensar em ir pescar à internet, certamente encontrarás melhores soluções que este G-Smart Classic LTE. Uma das coisas vantajosas é o facto de ele ter uma boa qualidade de construção por preço apresentado, isto é, se olharmos só a nível de vendas em lojas. Volto a referir que este é um smartphone ok, é um smartphone que vai dar para cenas simples, mas se queres comprar na internet, acho que tens melhores opções. Essas opções estão aqui no nosso canal, por isso, não esqueça de fazer aquele like, subscrever aqui o nosso canal e ver todos os budget phones que temos aqui também na playlist. Não esqueça as segundas, quartas e sextas, temos vídeos aqui também, por isso, subscreve e vemos-nos no próximo vídeo. Meu nome é Filipe Alves e... até lá! Filipe Alves e... 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 Filipe Alves e...